Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dar uma dica aqui para o sapatinho Bernardo. Então, já tem ele aqui no canal, vídeo desse sapatinho Bernardo, tem ele no tamanho de 9 cm, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Tem ele num tamanho maior, mas eu não me recordo agora de cabeça. Eu vou estar deixando aparecer aqui em cima, ele no tamanho de 9 cm e logo em seguida vai aparecer ele no tamanho maior que já tem aqui no canal. Bom meninas, eu vim dar uma dica hoje, porque assim, toda vez que eu tenho uma adaptação ou uma mudança no sapatinho, eu vou correr aqui e gravar para vocês. Ele é de botãozinho, eu ensino de botãozinho. O que acontece? Conversando com uma das mamães, ela me disse que teve dificuldade na hora de desabotoar e abotoar, né, mas o sapatinho ficou perfeito no pé, eu até tenho foto lá no meu Instagram. E aí, eu resolvi fazer de um outro jeito agora, colocando velcro, tá? Eu acho que eu não sei, não me lembro se eu já tinha dado essa dica durante o vídeo ou não, não me recordo, né, mas aí como eu fiz, eu falei, vou lá correndo mostrar para as meninas. Então, aqui já estou com o sapatinho pronto, moldado, os dois botões, né, já achei aqui a posição, então como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma linha e uma agulha, primeiro de tudo vou costurar esses botãozinhos, eles vão ser uns botãozinhos tipo fake, tá? Então, eu vou pegar a linha da mesma cor, vou costurar, né, aqui no sapatinho, aí o distanciamento vai de você, a cor do botão, se você quiser pôr botão. É que o modelo é de botão, mas se você quiser colocar um ursinho, uma coroinha, né, o que você quiser, fica ao seu critério para estar fazendo e mostrando para as suas clientes. Eu vou costurando aqui esse botão, aí eu vou dar um nozinho aqui, ó, eu vou fazer isso com os dois botãozinhos, tá? Eu vou fazer o meu e volto aqui para a gente continuar. Bom, meninas, ó, já estou aqui cortado com velcro, tá? Que tamanho que eu cortei do velcro? Ó, esse meu velcro, ele tem mais ou menos aproximado aí, ó, dois centímetros de largura, tá? Aí eu cortei ele de comprimento mais ou menos uns três centímetros, tá? Para poder estar colocando. Então, agora eu vou colocar ele aqui, vou colar, ou cola ou costura, fica a seu critério, tá? A receita dos sapatinhos é a mesma, tanto para um pé quanto para o outro, que vai mudar de direito para a esquerda, vai ser os botãozinhos fakes. Então, eu vou estar colando aqui, vai ser naquela mesma direção que eu vou estar ensinando no vídeo, né? Vou colar o meu aqui e já volto. Eu colo com cola de silicone e um pouco de cola Tec Bond. Pronto, meninas, ó, já colei o meu aqui, né? Ele tá cheio de fiapinha do velcro. Então, agora eu vou colar o velcro. A parte fofinha vai ficar nesse lado aqui, a espinhosa aqui. Você viu que a parte espinhosa, que eu digo, ela ficou assim, ó, acompanhando o desenho aqui do sapatinho. E, Ara, como eu vou fazer isso? Já explico para vocês. Vamos aqui colar, então, essa parte aqui, né? Eu, com o auxílio da pinça, seguro, passo a cola aqui, passo sempre assim, uma cola de silicone no meio e nas bordinhas a cola Tec Bond. E vou estar colando ele assim, ó, tá? Vou colar o meu aqui e já volto. Prontinho, meninas. Coladinho aqui, deixa ele colando, né? E eu vou pegar agora a parte espinhosa para a gente, para mim, estar mostrando para vocês como é que eu fiz. Agora, eu só tenho que achar, porque eu acabei perdendo ela aqui em cima da minha mesa. Só um pouquinho. Prontinho, achei. Então, como nós vamos fazer? Você vai localizar aqui, né? Quando fecha, você vai memorizar na sua cabeça, mais ou menos aonde ele tá, tá vendo, ó? Assim. E vai erguer e vai colocar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Então, é mais ou menos aqui que ele vai pegar. Certo? E você vai fazer o quê? Vai virar, segurando assim, ó. E vai riscar com o lápis ou com a caneta. Eu risquei com o lápis, tá? Assim, mais ou menos como você vai cortar. Aí, vai pegar a tesoura e vai cortar, ó. Eu cortei um pouquinho mais para dentro do lápis, tá? Vou diminuir um pouquinho ele aqui, para ele não ficar aparecendo, né? Tirar um pouquinho dessa bordinha. E vou colar ele aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai acompanhar aqui, ó, do sapatinho, ó. Então, eu vou colar aqui e já volto. Prontinho, meninas, ó. Colei ele aqui. Então, agora é só você uni-los, né? E aí, agora, vai ficar super fácil para as mamães estar colocando no pezinho do bebê. Se tiveram dificuldade na hora de botar com o botão, agora não terão mais, tá? É porque os bebês mexem demais os pezinhos, eu entendo, né? Então, temos que procurar uma forma mais confortável, rápido também, para a mamãe pôr no pezinho do bebê. Eu realmente também acho que colocando os botãozinhos acaba complicando, né? A vida da mamãe para estar passando esses botãozinhos nos vãozinhos do crochê. Então, é isso, ó. A luz do meu celular aqui, a luz tudo, é tudo muito ruim mesmo, mas, ó. Eu tenho que ficar reculando tudo. Mas é tudo muito ruim que dá para ajudar bastante gente, né, gente, ó. Então, ficou desse jeitinho aqui, ó. Não perdeu a essência, continua o mesmo jeitinho do sapatinho, tá? As minhas etiquetas, as cliques de etiquetas, as parcerias estão aqui na descrição do vídeo. Então, se você gostou dessa dica, comente aí nos comentários que eu gosto de saber se a dica foi boa ou não foi. Se você vai usar ou não vai, essas dicas que eu dou aqui no canal. Tá certo, meninas? Um beijão, fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Sapatinho Bernardo. Não se esqueça, tá certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.